Música 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 Sinceramente mano, que decepção Olha meu olho, tô quase chorando aqui, juro pra vocês É... Mano, eu não imaginava Beleza, eu falei bem cano Salve família, salve rapaziada Começando mais um vídeo aqui neste canal lindo, gostoso e maravilhoso E hoje é dia de aprontar E a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês É que hoje vai ser ao extremo Vai ser demais assim mano Que eu não tenho nem como explicar 100% pra vocês, a não ser vocês vendo E primeiramente, antes de eu falar Sobre qualquer coisa do vídeo de hoje Eu quero que você que ainda não é inscrito, que caiu aqui De paraquedas, se inscreva agora Imediatamente, senão seu celular Simplesmente vai cair hoje e vai quebrar Se quer gastar dinheiro arrumando celular, não quer né Então já se inscreve aí Já deixa o like e assim que o vídeo acabar Acompanha a gente lá no Instagram, o link que tá aqui na descrição Do meu e do Leandro, então já brota lá Família, é o seguinte, tô aqui na sala O Leandro tá tomando banho, ele acabou de entrar pro banho E o que que eu vou fazer? Aqui tem a chave reserva do carro dele Que não usa, tá? Simplesmente tá guardada Nem ele sabe onde é que tá, porque foi eu que guardei Porque se ele guardar ele esquece onde ele coloca as coisas Então ele falou, amor, toma aqui, guarda Porque você é melhor de memória E eu guardei, tá comigo, a chave reserva O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a chave, vou entrar dentro do carro dele E vou ficar lá escondida Por que, Thalita? Mano, o Leandro já saiu três vezes no carro hoje Quero saber o que que o Leandro tá aprontando Uma de manhã Uma de manhãzinha que eu falo pra vocês Sete horas da manhã Chegou, saiu de novo Chegou, tá tomando banho E vai sair de novo Eu falei, tá errado esse trem Tá errado Ou não, né gente? Às vezes tá só resolvendo algumas coisas Então é isso Eu vou fazer isso hoje Agora Eu vou pegar a chave Vocês vão ver eu pegando a chave Vou mostrar pra vocês A chave do carro dele Que ele usa E a chave que eu tô pegando reserva Vou mostrar as duas na minha mão pra vocês verem Beleza? Então é isso, família Deixa muito like E vamos pra ação Vamos começar, né cara? Porque tá na hora de começar, mano Tá ligado? Ele tá no banho, mano Escuta, ó Tá no banho Tá banhando Já vai sair de novo Agora eu vou mostrar pra vocês A chave Onde é que tá E eu vou pegar Aqui Essa aqui é a que ele usa Aqui, ó Aqui que eu vou voltar pra cuidar Agora eu vou mostrar pra vocês A outra Que no caso É essa daqui Essa daqui, meu amor Essa daqui, ó Essa aqui é a que eu vou usar E aqui Tá as duas aqui, mano Essa é a que ele usa Essa aqui é a que eu vou pegar agora E aí agora eu vou falar pra ele Que eu vou lá pra mãe dele, mano Ela fala assim Ah, você vai sair Eu vou lá pra sua mãe Já vou ficar lá conversando lá com ela E vou entrar pro carro Com essa chave aqui, ó Família Ele acabou de desligar o chuveiro Agora eu vou aqui na porta Do banheiro E vou falar com ele Que eu já vou lá pra mãe dele Se liga Amor Oi Terminou o banho? Definei Vou trocar de roupa aqui Você vai sair mesmo? Vou agora, velho Tá, eu vou lá pra sua mãe logo, viu? Não quer esperar eu sair, não? Não, já vou pra lá logo Tá Tá Deixa ela te mandar mensagem Tá, qualquer coisa você me liga também, viu? Tá Tá, tchau Família, já tô aqui no banco de trás Como vocês viram, né? Agora eu vou sentar aqui embaixo, mano Que é... Mano, parece que o banco casou direitinho comigo aqui Porque tá me escondendo total Agora vamos ficar aqui E esperar o bonitão vir, né? A boa vontade dele terminar de se arrumar E vir Foca a câmera Então é isso Assim que ele voltar Que eu ver ele passando aqui Eu coloco a câmera pra gravar E a gente vai pegar toda... Toda a reação dele E o que que ele vai fazer Tamo junto Aí minha rapaziadinha É o seguinte, tropa Eu entrei pro banheiro pra tomar um banho, certo? Só que eu não tinha ligado o chuveiro Ainda, mano Eu escutei a Thalita falando Que ia me espionar dentro do meu carro Que ela ia pegar minha chave reserva E ela fingir que ia pra casa da minha mãe Ia ficar escondida dentro do meu carro Pra ver pra onde que eu tô indo, certo? Então como eu escutei isso, rapaziada Acabei de pegar meu celular aqui Tô gravando esse... Essa partezinha aqui, mano Falando que eu escutei tudo, tá ligado? E o que que eu vou fazer, rapaziada? Vou ver se a minha chave reserva tá ali E eu procurei já a câmera E não achei a câmera, tá ligado? Então tô com meu celular aqui Então é o seguinte, tropa Se a chave reserva minha não tiver lá onde que ela fica A Thalita vai tá dentro do meu carro, tá ligado? E o que que vai acontecer? Eu vou entrar dentro do meu carro Como se eu não soubesse de nada, tá ligado? E vou fingir, rapaziada Que eu tô conversando com alguma menina, tá ligado? Como se eu fosse encontrar outra menina Mano, a Thalita vai pirar, mano Que ela vai tá dentro do meu carro Escutando tudo, tá ligado? Nossa, tropa Ela quer me trollar, mano? Eu vou pegar ela por cima Ela quer me espionar? Eu vou trollar ela pesado, rapaziada Então esse vídeo aqui, mano Merece mais de 10 mil likes, mano Se você tá vendo, deixa o like Eu vou entrar dentro do meu carro Finge que eu não sei de nada E fingir que eu tô marcando com as meninas Falar, vai bebê Daqui 10 minutos, 15 minutos Tô chegando aí Não deixa ninguém me ver, hein? Passa aquele perfumezinho Vai com aquela roupinha de sempre Como se eu estivesse fazendo isso sempre com ela Mano, ela é muito burra, rapaziada Ela falou muito alto, tá ligado? Eu nem tinha ligado o chuveiro ainda, mano Aí depois eu liguei o chuveiro, né? Pra ela não desconfiar de nada E agora o que que eu vou fazer? Vou lá ver se a chave reserva tá lá Se não tiver lá Ela provavelmente já tá dentro do meu carro Que ela falou que ia pra casa da minha mãe Eu não tava nem acreditando nessa história, mano Depois que eu escutei ela falando isso, fechou? Vem comigo, vamos ver se a chave reserva tá ali Se não tiver ali Essa é a hora, rapaziada Meu Deus Chave reserva fica bem aqui, ó Já tá mexido Já tá mexido, ó Que não fica tão pra cá Já tá mexido Então, mano, provavelmente não vai tá aqui, tá ligado? Vamos abrir Aí, tropa, ó Chave reserva não tá aqui E a minha chave que eu uso Eu deixo ela aqui, ó Aqui, ó A minha chave tá aqui, tá ligado? A chave reserva não tá aqui, mano Se a chave reserva não tá aqui Ela falou que ia pra minha mãe A câmera também não tá aqui Provavelmente ela já tá lá dentro do meu carro, tá ligado? Então, é o seguinte Vou só colocar um tênis aqui agora Passar um perfume Vou levar até um perfume pro carro Falar que eu tô passando perfume pra encontrar as meninas E vamos lá Aí, família, vou parar de gravar agora Vou levar o perfume pro carro Porque eu sei que ela já vai tá gravando, tá ligado? E agora é... Nossa, mano Nossa, mano O melhor vídeo desse canal Papo reto, mano Tá chegando, família Ai, meu Deus Que calor Nossa, eu acredito que tá ligando Pô, rapaz Esse é o condicionado que tem Você tá doido? Ai, que as imbom Caraca, essa Julia tá mentindo No saco, mano Deixa eu colocar ela aqui Oi, meu bem Eu já falei pra você não ficar me ligando, cara Não fica me ligando, mano Já falei Já pedi pra você não ficar me ligando Porque a Thalita fica pegando meu celular Se ela pegar meu celular E vier uma conversa dessa aqui comigo Cara, não dá certo, mano Eu já falei Não fica me ligando Que eu vou te ligar quando eu puder, entendeu? Eu tô saindo de casa agora Vamos fazer o seguinte Eu vou sair de casa agora Eu vou demorar uns 15 minutos Pra eu chegar aí, entendeu? Aí você me espera lá no estacionamento Não deixa ninguém te ver Pelo amor de Deus Cara, eu vou te colocar no carro Aí a gente vê o que a gente faz A gente pode ficar no carro mesmo Ou então a gente Pega uma sessãozinha de motel Eu só não posso demorar muito, entendeu? Eu só não posso demorar muito Porque a Thalita tá na minha bota, cara E eu vou ter que fazer outras coisas depois, beleza? Então você não fica me ligando não, cara Não fica me ligando, por favor Não fica mandando mensagem Deixa que eu te mando Meu Deus Toda hora fica mandando mensagem, cara Esse negócio de ficar Pra ir na namorada Meu Deus do céu, cara É foda, viu? Deixa eu ver aqui O caoto Oi, Carol Tudo bem, meu amor? Deixa eu te falar Vai dar pra gente se ver hoje Daqui uma hora eu tô livre Uma hora e meia, mais ou menos Ah, eu posso passar na sua casa Se você quiser O que você acha? Posso passar aí mais tarde Pra gente Naquele Posso passar aí mais tarde, bebê? Pra gente ver Matar aquela saudade Comprar aquele perfume Que você gosta Vamos falar Você pode até passar Um perfume, né, mano? Nossa, gente Uma hora Mentirosa Vamos lá Deixa eu ver se ela mandou mensagem Tá bom, tá bom Tô saindo aqui agora Se eu chegar primeiro que você Eu te mando mensagem Tá bom, bebê? Beijo Deixa eu ver se o áudio foi mesmo Tá bom, tô saindo aqui agora Se eu chegar primeiro que você Eu te mando mensagem Tá bom, bebê? Tá bom, tô E vamos Hoje é dia, rapaz Tá pensando que eu tô de brincadeira, né, Thalita? Meu Deus, minha filha Vai tomar cada chifre hoje Você não tá ligada Uh, como é bom, viu? Nossa Não sei se eu boto uma musiquinha pra tocar Que hoje o pai tá inspirado, meu amor Hoje o pai vai pegar duas, meu amor Duas Vou chegar em casa todo lambido, papai Tá brincando? Uh, ar-condicionado geladinho Acho que vou pegar essa bebê dentro do carro mesmo, cara Tá maluco Vou ficar apagando motel não, cara Vou pegar ela dentro do carro mesmo Vou até mandar um ódio aqui pra ela Bebê, meu ar-condicionado tá geladinho Bebê Vamos ficar dentro do carro mesmo, viu? O vidro é fumeiro Não dá pra ver nada A gente encaça um lugarzinho Coloca o carro E já era Bebê Vou matar toda a saudade que eu tô de você, irmão Nossa Ai, meu Deus Passarei no mercado Comprar aquela... Aquele preservê Aquele preservar, né Deixa eu ver se eu tenho uma máscara aqui no mercado Lógico que eu tenho Lógico que eu tenho Vou sair sem máscara Passarei no mercado Ou na farmácia Ai, amor Família Sinceramente, mano Que decepção Olha, meu, eu tô quase chorando aqui Juro pra vocês É... Mano, eu não imaginava Eu falei brincando Tipo, que... Por ele ter saído e tal Mas eu sabia que ele tava resolvendo Até então Que ele tava resolvendo as coisas Ele acabou de descer pro mercado, mano Pra ir no mercado Falou que ia comprar, né E você já sabe o que E... Véi Tô sem reação nenhuma Juro pra vocês, mano Tô sem reação nenhuma Nenhuma, nenhuma Não sei se eu desco desse carro E vou embora E finge que não tô sabendo de nada Chega lá Eu só vou terminar com ele Ou se eu sumo Mano Tô sem reação, cara Tô... Eu vou esperar essa merda aqui Vou ver o que ele quer da vida dele, mano Não tô entendendo, na moral Nossa, véi Esse é... Não dá, mano Que merda, cara Eu vou ficar bem aqui Eu não vou sair Eu vou ficar bem aqui E vou esperar Ele voltar Eu vou perguntar Eu vou gravar a cara dele Só pra eu poder ver Qual vai ser a reação dele, mano A cara de pau tá vindo Você vai me contar agora? Ou você vai esperar Chegar lá na sua casa E inventar uma mentira pra mim Que você tava resolvendo alguma coisa? Tá louca? O que você tá fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Pra onde é que você tá indo? Tá louca, mano Pra onde você tá indo? Tô indo pra casa, cara Pra casa? Tô indo pra casa, cara Quem é Júlia? Quem é Júlia, mano? Que carol? Tá louca? Eu tô te perguntando, vamos Pra onde você tá gravando isso aí, cara? Para de gravar, mano Para de gravar, mano Não, para de gravar, cara Você tá de sacanagem com a minha cara? Eu não fui comprar nada, não, cara Comprar o quê? O que você tá falando aí? O que é isso aí? Mano, tá louca O que é que você tá indo encontrar? Eu não tô indo encontrar com ninguém, cara Eu tô indo pra casa, mano Eu vou dar um murro no meio da sua cara Eu tô indo pra casa, mano Eu não quero fazer nada Eu não posso pra gente terminar Eu esperava que no mínimo a gente terminasse uma boa Olha a merda que você tá fazendo O que eu tô fazendo, cara? Fala a verdade Que verdade Fala a verdade? Que verdade, meu amor Mano, meu amor, o caralho Pra você é Thalita Você sabe sim Você tava dentro do carro O tempo todo Você não ia meter um chifre já em mim? Vai lá, vamos Me leva também que eu quero ver Mano, o que que você tá falando, velho? O que que você tá falando? Me leva que eu quero ver Como assim, cara? Anda Você não tá indo encontrar Vale, pra cima Eu não tô indo encontrar ninguém, mano Eu não tô indo encontrar ninguém, mano Você tá indo encontrar assim Mano, você tá ficando louca, mano Vai louca, cara Sai fora, cara Mostra lá Deixa eu ver seu celular O que que você tá fazendo? Olha aqui, cara Vou comprar um refrigerante, cara Vou comprar um refrigerante, cara Deixa eu ver seu celular Deixa eu ver seu celular Pra que você quer ver meu celular, velho? Deixa eu ver Pra quê? Tá devendo? Por que que você quer ver meu celular, mano? É melhor não, cara Tá devendo? É melhor não É melhor não, por quê? Deixa eu ver, eu quero ver Nossa, essa porra Tem duas coisas só pra te falar, cara É o quê? Só pra Carol e a Júlia Já tô sabendo Não precisa você falar nada, não Você falou tudo aqui nessa merda É o seguinte Você não vai ficar com ela dentro do carro? Ar-condicionado tá estralando? Anda, mano Posso falar? Fala, tô esperando Tem a vida toda, não Quando eu fui tomar banho Eu escutei você falando Que ia pegar a chave reserva do meu carro Ia me espionar Agora me espioni aí Eu provo Eu provo, meu amor Sabe o que que eu provo, meu amor? Tá tudo gravado aqui no meu celular, meu amor Tá tudo aqui no meu celular Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu quero ver sua cara de panaca Você não dá conta de me trollar Trolei por cima A melhor trollagem do canal Trouxa Ai, o pai mitou demais, mano Eu sabia que você tava aí Você não tava escutando eu falando, não? Eu falando É hoje, Thalita, que você me paga Ai, mano Deu certo, cara Meu Deus Não, não, não Eu sou mito, mano Na moral Eu sou mito, família Eu sou mito, mano O melhor vídeo do canal É, olha aqui Eu mandei áudio, meu amor Olha pra quem que foi, meu amor Vou até mostrar aqui no WhatsApp Pra quem que foi, meu amor Os áudios que eu mandei Oi, meu bem Eu já falei pra você não ficar me ligando Pera aí, deixa eu voltar Olha os áudios que eu mandei, meu amor Nem internet tem, ó Mandei tudo pra quem? Oi, meu bem Eu já falei pra você não ficar me ligando, cara Carol, tudo bem, meu amor? Tudo pra você Não tem internet, mamão Olha aqui, ó Só chegou um pontinho, ó Só o primeiro que chegou Que eu tava em frente de casa Ai, véi Que cê é louco, mano Nossa, na moral, na moral, na moral Na moral, família Na moral Na moral, família Melhor vídeo do canal, mano Melhor vídeo do canal Cara, aí você Porque eu mandei tudo pra você, tá, bebê? Quer me trollar? Não quero saber Júlia é minha irmã Ana, Júlia, ó Beijinho, beijinho, tá? Vem pra cá Entra pra dentro O que cê tá fazendo? Eu vou ligar o acondicionado Pode entrar Nossa, mano Esse foi o melhor vídeo Não, merece quantos like? 20 mil, mano 20 mil like E aí Obrigado.